Aumento para o bolso do consumidor. Agora é o gás de cozinha, tá mais caro? É que a Petrobras anunciou um aumento de 4,4% e a variação no preço do botijão pode ser de quase 60%. Aqui em BH, a repórter Denise Guerra vai mostrar pra gente como os consumidores e revendedores de gás estão fazendo para economizar. Dica importante pra você, hein? Vem comigo. O consumidor já sentiu no bolso o reajuste de 4,4% no preço do botijão de gás. É a segunda alta em menos de dois meses. E é bom pesquisar, porque a variação no preço nas revendedoras de Belo Horizonte pode chegar a 58% no botijão de 13 quilos, como mostrou uma pesquisa do site Mercado Mineiro. Já a diferença no cilindro de 45 quilos pode chegar a 56%. Pesa muito mais no orçamento. Aí nós vamos deixar diminuir mais ainda certas coisas que a gente gosta de fazer. Esta revendedora de gás no bairro Concórdia, região nordeste de BH, vende cerca de 2.500 botijões por mês. O dono vai segurar o reajuste só por mais alguns dias. O preço do gás é livre. O preço varia de acordo com o custo de cada revendedor, de cada distribuidora de gás. O nosso preço hoje, normal, está R$ 82. Só que a gente consegue absorver, a gente está absorvendo esse aumento, está conseguindo revender a R$ 75. Vou segurar isso aí até a próxima segunda-feira, mas depois disso eu não consigo segurar mais. Aqui o botijão de 13 quilos, que custa R$ 75, será comercializado por R$ 82. O de 45 quilos vai passar de R$ 280 para R$ 320. Já o de 8 quilos vai continuar no mesmo preço, R$ 50. Uma boa opção para economizar pode ser buscar o produto diretamente na revendedora. Fica R$ 7 mais barato. A gente consegue dar um preço diferenciado para o nosso consumidor na portaria. Hoje eu consigo ofertar em torno de R$ 68, porque evita de eu estar mandando o botijão na casa do cliente. E se o preço do gás aumenta, os consumidores sentem uns reflexos em vários produtos. Essa padaria utiliza seis botijões de 13 quilos por semana. A produção por aqui não vai diminuir, mas a partir dos próximos dias, comprar o pãozinho vai ficar mais caro. São produzidas cerca de 20 opções de quitandas. Só de pão francês, são feitos em média R$ 1.200 por dia. E o consumidor terá que tirar mais dinheiro do bolso. Esses aumentos têm atrapalhado muito a gente trabalhar. Por quê? A gente tem que repassar esses aumentos e a clientela não aceita muito bem. Muito difícil. Porque a gente não vive só dessas coisas, né? Tem que calçar, tem que vestir. É outros alimentos que a gente tem que comprar também, que também é tendo aumento. Tá aí. E eu quero muito chamar a atenção dos meus amigos Fabiana e Ana Paula, que são policiais civis lá em Confins. Fabiano, vai comprar o botijão de gás, pesquisa aí, meu velho. Olha direitinho, porque são fãs da Alterosa Alerta e eu tô aqui chamando a atenção de vocês. Eu quero mandar um abraço muito grande também pro Nogueirinha. Nogueirinha fez 98 anos ontem, é ex-jogador de Glorioso Cruzeiro. Nogueirinha, parabéns aí. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sua audiência, tá? Minerado, uma dívida de 700.